Olá, amigos, tudo bem? O assunto que eu vou falar hoje aqui é sobre animais de estimação. Os animais de uma forma geral, que são os nossos irmãos de jornada aqui na Terra. Eu, desde muito criança, tenho uma afetividade, uma ligação muito forte com os animais. Quando eu era criança, muito criança, tinha uns seis ou sete anos, eu tinha ganhado um cachorrinho de presente, era um filhotinho. Eu me lembro que esse filhotinho ficou alguns dias comigo e depois veio a falecer. E eu fiquei muito triste, chorei muitos dias, eu me lembro que eu chorei muitos dias, até minha mãe chamou minha atenção, porque eu estava chorando tanto por causa de um cachorro, depois de tanto tempo. Mas é porque nós, pessoas mais sensíveis, temos essa ligação muito forte com os animais. E não é só nós, nós mais sensíveis. Acho que isso aí, hoje em dia, a maior parte das pessoas tem uma ligação forte com os animais de estimação, porque eles nos dão amor incondicional. Então, quando a gente perde um animal de estimação, perde entre aspas, vou explicar mais para frente, quando a gente perde um animal de estimação, a gente fica muito triste, muito inconformado. E isso porque talvez a gente não entenda o processo como ele é o processo. E é esse processo que eu vou explicar hoje para vocês e depois vou fazer uma meditação para que nós possamos harmonizar esse lado nosso, dessa saudade que muitas vezes dói no peito. O objetivo é não doer no peito a saudade. E sim, que nós nos lembramos dos nossos amiguinhos de quatro patas, com amor e com uma sensação gostosa no peito, sabendo que eles estão bem. Por quê? Porque o animal, assim como nós, nós somos animais também da espécie homo sapiens, temos alma, estamos em evolução aqui, somos espíritos em evolução. Então, quando um animalzinho morre, muita gente acha que ele desapareceu, morreu para sempre. Mas, na verdade, não. Nós nunca morremos. E os animais também nunca morrem. Então, quando um animalzinho vem a falecer, ele é automaticamente levado para o plano astral, que é um plano de vibração maior aqui na Terra. Porque a Terra tem vários planos de vibração, plano astral, plano mental e outros planos mais sutis. Não vem ao caso falar sobre isso agora. Então, o plano astral é o plano imediatamente superior ao plano físico. Então, quando um cachorrinho desencarna, ele imediatamente vai para o plano astral. Lá ele é socorrido. Existe uma equipe, assim como tem uma equipe que nos socorre quando nós desencarnamos, também tem uma equipe que socorre os animaizinhos também. Então, eles são socorridos. Eles são encaminhados para um local onde eles vão ficar. É um local muito bom e muita alegria. Eles vão ficar muito felizes onde estão. E mesmo que eles morram, morram de uma doença, de um câncer, de uma doença, eles morram com muita dor. Assim que eles se desligam do corpinho físico, lá no plano astral eles não sentem mais dor nenhuma. Eles têm o mesmo corpo, mas um corpo saudável. Então, eles vão lá ser cuidados pelas entidades superiores que cuidam dos animais. Então, esse é um ponto importante. A gente saber e ter consciência de que eles nunca morrem. Eles continuam. Assim como nós continuamos sempre. Nós, desde que nós nascemos como alma, num tempo perdido lá atrás, nós estamos evoluindo. Estamos encarnando em diversas espécies. Há um bom tempo encarnamos como homo sapiens. Mas a gente não sabe quais foram as nossas vivências, em que espécies, em que planos, em que planetas. Nós somos viajantes do universo. Estamos aqui há muito tempo. Principalmente nós, almas mais antigas, nós, espíritos índigos, que estão vindo para a Terra também, que são pessoas muito sensíveis, que amam muito os animais. As almas terrenas também gostam dos animais, amam os animais. Mas, talvez, não com tanta força quanto as almas antigas e as almas índigo. Num outro vídeo, eu vou falar o que é alma índigo, o que é alma terrena, o que é alma antiga. É o objetivo deste vídeo agora, tá bom? Então, a gente que talvez não conheça o processo, a gente fica muito triste. Perdi um animal. Mas você não perdeu. Você se afastou dele. Porque ele continua vivendo. Ele vai continuar a evolução dele. Lá no plano astral, ou eles ficam em lugares específicos para aquela raça de animal, onde são cuidados, onde são muito felizes ali, ou ainda, eles podem ainda ter a chance de conviver com famílias e com pessoas desencarnadas nas casas deles lá no plano astral. Então, tudo continua. Tem animais que lá no plano astral fazem tarefas de auxílio, de socorro. Então, tudo tem um porquê. Nada morre. Tudo continua. Então, tira da cabeça de vocês que você perdeu o animal. Não perdeu. Ele continua vivo. Evidentemente que lá no plano astral, nós, quando desencarnamos, nós temos um tempo um pouco longo lá no plano astral para reencarnar de novo. Esse tempo pode demorar muitos anos até séculos, porque nós temos que ter uma chance de vir para a Terra para ter uma encarnação que possa suprir as necessidades de evolução nossas. Então, tem todo um estudo lá antes de encarnar, tem todo um preparo, tem toda uma espera de oportunidade. Mas, no caso dos animaizinhos, de estimação e nos outros animais também, o tempo que eles ficam lá no plano astral é mais curto, é menor, porque eles não têm esse mesmo arbítrio que nós temos. Eles não têm tanta consciência como nós temos. Eles são almas mais infantis. Então, eles são conduzidos, depois de um tempo lá no plano astral, e são conduzidos ao reencarne. Então, eles encarnam novamente, ou na mesma espécie, ou até em outras espécies. Vai depender da necessidade de cada alma, de cada espírito. Tá bom? Então, eles continuam vivos. Ah, mas quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu vou encontrar o meu animal de estimação? Então, provavelmente, quando você desencarnar, se desencarnar daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, aquele seu animal de estimação já encarnou novamente. Então, ele deve já estar em um outro corpo. Mas você pode ainda encontrá-lo, sim, durante a eternidade, aquele animalzinho seu de estimação, evidentemente, num outro corpo, mas você, como alma, vai perceber que aquela alma também foi seu animal de estimação. Porque é alma com alma, já não é mais a parte física. Então, sim, a gente pode encontrar o nosso animalzinho de estimação lá no plano astral, lá na frente. Com certeza. Assim como nós encontramos todos os nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos. Tá bom? Então, é isso, gente. Então, a primeira coisa é tirar da cabeça que a gente perdeu o animal. A gente se afastou do animal. E existem muitas provas que falam disso, muitos livros que falam disso, o próprio livro dos Espíritos, o mencionado da luz também. Existem muitos casos, muitos relatos, que nem, por exemplo, os casos que Chico Xavier relatou, dos animaizinhos, porque o Chico Xavier amava muitos animais, ele tinha muitos animais em casa. Então, a grande companhia dele, do Chico, eram os animais. E o Chico relata, por exemplo, o caso do Dom Pedrito, que era um cachorrinho que ele tinha, que ele amava muito. Não é porque ele amava todos os animais que ele tinha. Ele amava muito, tinha um carinho muito especial para o Dom Pedrito. Só que o Dom Pedrito acabou sendo atropelado e o Chico ficou inconformado, ficou muito triste, muito tempo triste, muito tempo inconformado. E isso foi passando vários dias, várias semanas, e ele continuava assim, abatido. Poxa, por que meu animal desencarnou? Por que eu perdi meu animal? Embora ele tivesse consciência que a vida continuava. Até que um dia, depois de algumas semanas, o Chico estava caminhando, indo para um local para o centro, um cachorrinho filhotinho começou a segui-lo. E ele não deu muita bola, ele continuou andando, e o cachorrinho filhotinho continuava a segui-lo, segui-lo, segui-lo. E daí o Emmanuel, que é o guia do Chico, falou, Chico, olhe para trás. Ele falou, por que? Para mim olhar para trás. Veja quem está atrás de você. Ele olhou, vem o cachorrinho. Sim, é o cachorrinho. Não, é o Dom Pedrito. Ele voltou para você. Ele reencarnou nesse novo corpinho. Daí o Chico pegou ele no colo e deu o nome dele de Brinquinho. E o Brinquinho viveu muitos anos com o Chico. Foi um animal que deu muito carinho e muito amor para o Chico, e o Chico também para ele. também existem outros casos, que nem, por exemplo, o caso do Lorde, que o Chico tinha um irmão, o José, e o irmão José tinha um cachorro chamado Lorde. Era um cachorro super inteligente, segundo o Chico. Só que o José, o irmão do Chico, veio a falecer. Mas antes de falecer, quando está perto de desencarnar, ele chamou o Chico e falou, Chico, eu só peço uma coisa para você. Você cuida do meu cachorro Lorde. O Chico falou, não sim, ele vai estar comigo sempre. Eu vou cuidar dele sim. O irmão do Chico desencarnou, o José desencarnou, e o Chico continuou com o Lorde durante muitos anos ainda. Um cachorro muito especial, inclusive o Chico relata que quando ele ia fazer oração, que ele punha a mão na cama, o Lorde também punha a mão na cama, como se fosse orar também. Era uma coisa assim, era um cachorro muito especial. Mas aí o Lorde, com o passar dos anos, o Lorde foi ficando doente, com a velhice, com a idade, ficando doentinho, doentinho, até que desencarnou. E quando o Lorde desencarnou, o Chico teve a mãe visual, porque o Chico era vidente, ele viu então, o seu irmão José, vir acolher o Lorde no colo, a alma Lorde, o corpinho astral do Lorde. Então são inúmeros relatos, tem muitos livros que falam sobre isso. Eu tive muitas experiências também minhas próprias espirituais com os animais, por isso que eu posso aqui falar com causa, que os animais continuam, a vida continua, a gente não precisa achar que perdemos, não perdemos. Por exemplo, alguns anos atrás, que perto da casa do meu pai, era o dia do jogo do Corinthians, lembra? Até hoje era o jogo do Corinthians, o Corinthians ganhou, e foi aquela bagunça, aquela festa, os carros saindo que nem louco pela rua, para festejar, aquela confusão que acontece quando um time ganha. E nisso, na frente da casa do meu pai, tinha uma cachorrinha de rua, e um desses carros, em alta velocidade, com gente gritando, festejando, atropelou essa cachorrinha. Eu nem sei qual era o nome dela, eu sei que ela era de rua, atropelou, e ela ficou ali chorando, no meio da rua, deitada, não podia levantar. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, peguei o cobertor, embrulhei ela no cobertor, e levei para casa. Mas ela continuou gemendo, chorando, gemendo, chorando, e eu dei alguma analgésica para ela na boca, com seringa, mas ela continuou gemendo, chorando. Eu levei ela no veterinário, uma clínica 24 horas que tem aqui na cidade, e daí os médicos falaram, a melhor solução é a tanasa, porque ela está com praticamente todos os ossos quebrados, ela está em uma situação muito difícil, para aliviar a dor dela, a única solução seria a tanasa. E eu com dor no coração, então eu autorizei a tanasa da cachorrinha. E ela não parava de gemeridor, gritava, gritava, mas só parou de gritar quando tomou aquela injeção, aquela injeção analgésica, que eles dão para fazer a tanasa. E eu fiquei muito abatido, muito triste, porque pela desumanidade das pessoas, de atropelar o cachorro, não está nem aí, foram embora, nem ligaram. Então eu fiquei indignado com o ser humano, como a gente muitas vezes fica, indignado com o ser humano, revoltado com muitas coisas, mas a gente sabe que tudo é um processo. E fiquei muito triste por ter que, por ela ter sofrido tanto e por ter que ter feito a eutanase. E eu fiquei vários dias assim, batido, triste, até que um dia eu fui no centro, alguns dias depois eu fui no centro tomar passe, eu estava sentado na sala de espera, e quando a gente senta na sala de espera, a gente fica mais ou menos assim, bem relaxado, quase que no meio termo entre o físico e o espiritual, estava bem relaxado, daí quando relaxei um pouquinho, essa cachorra veio correndo para cima de mim, pulou em mim, me lambeu, como se abraçasse a mim. Eu senti ali uma gratidão muito grande dela. Então ela veio ali me agradecer por tê-la libertado daquele sofrimento. Eu tive muitos casos também de projeção que eu vi meus animais que tinham desencarnado. A última minha cachorrinha que desencarnou, a Cris, também, embora conheça todo o processo, eu estou falando com vocês explicando o processo, mas mesmo conhecendo o processo, eu fico triste quando um animal meu se afasta de mim. Essa cachorrinha desencarnou depois do processo de câncer. Eu também fiquei muito triste, mas demorou alguns dias, porque quando você procura alguma coisa, o seu espírito mostra para poder aliviar o seu coração. Então, depois de alguns dias que ela desencarnou, que eu tive que fazer a eutanásia, porque era um câncer muito agressivo, ela estava sofrendo muito. Depois de alguns dias, quando eu estava levantando da cama, quando eu ia levantar da cama, estava entre o sono e o despertar, quando eu estava para levantar, eu vi a Cris vindo para mim, latindo, latindo, aquele latidinho dela, que a gente sempre reconhece o latido do nosso cachorro. Primeiro eu ouvi o latido, não esse latido é da Cris. Depois eu ouvi ela, ela veio assim e desapareceu. Então, ela veio mostrar que ela estava viva e estava bem. Então, a gente tem que ter isso em mente. Nosso animalzinho de estimação está vivo, está bem, talvez não esteja mais nesse corpinho, esteja em outro corpinho, mas eles estão seguindo a evolução deles. Eles são espíritos em evolução como nós somos, tá bom? E para terminar, vou fazer agora uma meditação para aliviar o coração de quem perdeu um animalzinho, de quem ainda está triste e não lembra do seu animalzinho, porque a gente tem que lembrar dele com amor e com uma coisa gostosa no peito, e não com uma saudade que dói, tá bom? Então, vamos lá. Sente-se em uma posição confortável ou deite-se, né? Você pode colocar vários travesseiros, daí você deita como se fosse uma posição de divã. Então, fique em uma posição confortável. feche os olhos. Respire fundo, três vezes. Então, uma vez, você inspira pelo nariz e expira pela boca. Você colocou o ar pelo nariz, mas coloca para fora pela boca devagarzinho. Então, você inspira e expira. Quando você expira, demora um pouco mais, porque o objetivo é você expirar todo o ar que está no pulmão. Agora, a segunda vez, você inspira e expira. Na terceira vez, você inspira profundamente até onde você pode aguentar. Então, você inspira profundamente e expira. Então, três vezes, você inspirou e expirou. Agora, você está um pouco mais relaxado. E um pouco mais relaxado, na sua frente, você vai visualizar uma névoa, uma nuvem branca. Uma nuvem branca, bem branquinha. Nessa nuvem, você vê uma luminosidade, uma luz branca dentro dela. Então, é uma névoa luminosa. Uma névoa luminosa que você vê na sua frente. Essa névoa luminosa, nós podemos ter como se fosse o plano astral. Plano onde estão os nossos animais de encimação. Estão num plano muito bom, de muita luz, de muito conforto, de muito carinho, de muito afeto, de muito acolhimento. Então, essa luz luminosa, essa névoa luminosa, é o plano astral. E, de repente, saindo dessa névoa, você vê o seu animalzinho de estimação. Ele sai devagarzinho, caminhando, meio capreirinho, meio... assim, nem sabendo para onde que vai. E sai caminhando, caminhando. Ele olha para você e vem correndo na sua direção. Ele vem correndo na sua direção e pula no seu corpo. Você abraça o seu animalzinho de estimação. Você abraça ele e sente ele junto a você. Então, agora, sinta o seu animalzinho de estimação como estivesse aí fisicamente. Abraçado com você. sinta o calor dele, sinta a alegria dele, a gratidão dele por ter dado tanto amor para ele por tanto tempo. Sinta tudo isso. Abrace. Isso. Fica um tempo abraçadinho com ele. Agora, você olha para o seu colo e vê seu animalzinho de estimação. Mas, agora, ele começa a diminuir de tamanho. Começa a diminuir, diminuir, começa a diminuir, 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 e fica pequenininho. Daí, você pega ele e fica na palma da sua mão. Ele cabe, agora, na palma da sua mão, seu animalzinho. Então, ele está na sua frente, na palma da sua mão. menorzinho, pequenininho. Daí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse animalzinho, vai direcionar sua mão para o peito, para o coração, e vai colocar esse animalzinho seu dentro do seu coração. Você vai sentir aquele calor no coração. Você colocou ele dentro do seu coração. Isso. Aquela minha erva luminosa continua na sua frente. Você sabe que lá está seu animalzinho de estimação, mas no seu peito está o amor dele, todo o amor que ele deu para você e todo o amor que você deu para ele. O amor continua no coração. O amor nunca acaba, ele nunca se destrói. O amor que você deu e o amor que você recebeu está em você, dentro do seu coração. E toda vez que você se lembrar agora desse animalzinho, você vai sentir no peito essa coisa gostosa no seu coração, essa gratidão, esse amor incondicional que você recebeu, o amor incondicional que você deu a essa alminha, a esse espírituzinho em evolução. agora vocês podem abrir os olhos. Agora vocês podem abrir os olhos gradualmente. então é isso, minha gente. Agora, quando vocês se lembrarem do animalzinho de destinação de vocês, vocês vão ter a certeza que eles estão bem, vivos, em um local muito bom, de muito acolhimento, de muito amor, eles continuam a trajetória deles. Se eles não estiverem vivos lá no plano astral, eles vão estar vivos aqui na Terra de novo, em um outro corpinho. Mas eles continuam evoluindo, que eles são eternos, como nós somos eternos. e quando você lembrar deles, sinta no coração o amor que você deu a eles, que você recebeu deles. Queridos amigos, foi um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês. Antes de me despedir, eu peço para você dar o like no vídeo, que isso ajuda com que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. Ative o sininho, tem um sininho aí e ative o sininho para você receber notificações e quando eu lançar um vídeo novo. Compartilhe o vídeo para os seus amigos, para os seus parentes que gostam de animais também. Muito obrigado por estar aqui novamente comigo. Eu sou muito grato a todos vocês. Namastê.